Tropa da palma, tropa da palma da igreja Tropa da palma, tropa da palma da igreja Pra município de polícia, tem que ter disposição Pra município de polícia, tem que ter disposição Tem que ir a tropa da palma, tá pegando com pressão Tem que a tropa da igreja, tá pegando com pressão Dota R machuca ela, cheia de hoje a lêbão O bolha machuca ela, cheia de hoje a lêbão É pirocrada na pêra, pirocrada na pêra E aí bala dois a lêbão, orelinha machuca ela, cheia de hoje a lêbão O metê machuca ela, cheia de hoje a lêbão Perede machuca ela, cheia de hoje a lêbão E é pirocrada na pêra, que é pirocrada na pêra É piroca, dana piranha e bala, dois alemão Dibê-bê, machucá-la, cheia, tio tia lebo Pivete, machucá-la, cheia, tio tia lebo Das granada, machucá-la, cheia, tio tia lebo Dibê-bê, machucá-la, cheia, tio tia lebo É piroca, dana piranha e bala, dois alemão Lopatapaba, lopatapata, igrejinha Lopatapaba, lopatapaba, lopatapata, igrejinha Pra bonecos envolvido, tem que ter disposição Pra bonecos envolvido, tem que ter disposição Vem que a tropatapaba, tá pegando com pressão Vem que a tropatapaba, tá pegando com pressão Dota R, machucá-la, cheia, tio tia lebo O mole é machucá-la, cheia, tio tia lebo Dibê-bê, machucá-la, cheia, tio tia le Dibê-bê, machucá-la, cheia, tio tia lebo Daz granada, machucá-la, cheia, tio tia lebo Diz gê-bê, machucá-la, cheia, tio tia lebo Diz gê-bê, machucá-la, cheia, tio tia lebo É piroca, dada piranha e piroca, dada piranha e piroca Tchau, rapida Diz gê-bê, machucá-la, cheia, tio tia leboca Obrigado.